Fiquei muito feliz que todas as falas têm buscado apontar soluções. O que a gente pode fazer? Porque eu até ia trazer aqui o vídeo do Felipe Neto, falando sobre o modelo de negócio das plataformas digitais, que ele fala o seguinte, isso aí é o capitalismo. Se o capitalismo está ali naquela plataforma, ele puxa, ele tem uma expressão, uma entrevista muito interessante para o jornal Nexo, que ele aprofunda esse tema relacionando com o capitalismo. Mas, entre todos os meus avatares que estão aqui, que tem gente que me conhece do Zap do Lula, da campanha Lula Livre, aqui da assessoria da Percival Abramo, eu fiz parte de uma rede de pesquisa de Oxford chamada Fair Work, e que ali me deu um alento para esse tema da comunicação. Porque eu entrevistava trabalhadores de plataforma, trabalhadores do Uber, iFood, Get Ninja, que é uma plataforma brasileira que tem todas as profissões, jornalista, médico, advogado, etc. E ficava tentando falar o seguinte, onde a gente encontra eles? Porque todo mundo vem aqui e fala assim, não, mas tem que fazer o trabalho presencial também, tem que ir lá, fazer o olho no olho, mas cadê? Onde estão essas pessoas para a gente fazer o olho no olho? E isso diz muito sobre a nossa dificuldade de fazer política, comunicação política hoje. E nessa entrevista dessa rede de Oxford, ele falava assim, não, mas a gente está em grupo de WhatsApp juntos, a gente vai se conhecendo, a gente é organizado por grupo de WhatsApp. Eu entrei em mais de 200 grupos deles por conta da pesquisa e comecei a perceber que ali eles trabalhavam do ponto de vista de uma associação, uma comunidade, eles se ajudavam. Então, tinha a PM fazendo coisa na parada, fiscalização, eles iam lá e se avisavam. Tinha proposta de emprego de uma pizzaria, eles iam lá e se avisavam. Tinha a questão de instrumentos de trabalho mais barato, eles iam lá e se avisavam. E aí eu comecei a perceber, porque isso, gente, vejam só, o aplicativo, a Uber, a iFood, ela faz tudo para o trabalhador ficar só ela e ele aqui, no celular. Só que a vida não é assim. A vida tem o movimento da matéria, tem a dialética no meio de tudo isso. E mesmo eles que fizeram para ficar. Só a empresa e o trabalhador aqui têm brechas. Uma brecha importante que eu vi nessa pesquisa, por exemplo, é que lugar onde o motorista, o entregador, recebe mais, eles tendem a ficar mais perto. Então, tem vários bolsões nas grandes cidades. São praças que eles ficam sentados. Ou seja, há um encontro. Estou dizendo tudo isso porque eu acho que, quando a gente debate comunicação, a gente tem uma visão muito fatalista. A gente fala, já era, esse negócio aí é o algoritmo, a gente não consegue chegar mesmo. Tem que só regulamentar, não tem saída para a gente. E eu acho que tem. Eu acho que a gente precisa... Tem exemplos aqui, a Dandara, o Paulo também se esforçou em mostrar exemplos como isso. Acho que a gente precisa ter uma estratégia de comunicação, porque a gente faz um tipo de comunicação política também. Às vezes eu vejo a gente se batendo, não, por que o UOL, por que aquilo? Claro, se a gente for fazer um benchmark, se a gente for colocar ali quem são os nossos adversários, do ponto de vista da comunicação, esses órgãos podem ser considerados também. Mas a gente faz uma comunicação de um tipo que visa conscientizar, visa mobilizar. E, às vezes, a gente esquece isso. Quando tem virais, por exemplo, eu vejo muita gente entrando... Tem um exemplo clássico aqui, do filme da Barbie, que tinha partido comunista divulgando o filme da Barbie. Então, que disputa simbólica, ideológica, de posicionamento que a gente está fazendo quando a gente utiliza as redes. Então, a gente vai muito pelo viral. E nós precisamos entender. É claro que há um movimento, há sempre um movimento, há sempre a dialética da vida, da política, que a gente precisa insistir, precisa procurar essas brechas. Mas também há, hoje, uma grande concentração de renda, muito depois de 2008, onde a disputa da subjetividade das pessoas passou em um outro patamar. Outro patamar, porque essa comunicação segmentada que a Dandara falou aqui, ela está relacionada a um projeto de poder, um projeto de poder mundial. Então, por exemplo, como fazer a disputa do capital de uma nova lógica de acumulação se eu não vou disputar a subjetividade das pessoas? Porque é assim que a gente tem negro defendendo coisas contra a cota, mulheres falando contra as mulheres. É essa disputa de subjetividade que a gente está falando que começa muito em 2008, num rearranjo do capital, da lógica de acumulação do capital, e que mudou tudo. Já haviam muitas plataformas antes, o próprio Orkut, mas a crise de 2008 é um marco para a plataformização e para o capitalismo de plataforma. É tão doido, porque às vezes a gente segue as lógicas dessas redes aqui sem ter uma noção do que a gente quer delas, da nossa estratégia, do que a gente quer, e a gente alimenta eles, alimenta a lógica deles. Vejam se a gente somasse todos os recursos, de recursos estatais que estão indo para essas plataformas, o montante, qual seria esse montante, por exemplo. Então, acho que a gente precisa perceber, senão a gente vai junto, vai com o efeito manada que existe na rede. Uma pessoa faz, você vai fazendo, vai fazendo, e quando você vê, vocês estão fazendo, por quê? Então, nós precisamos ter uma estratégia. A gente precisa saber que o nosso tipo de comunicação é um tipo de comunicação diferente. E, depois de 2008, a gente teve uma mudança nessas sociabilidades que a gente está falando, porque a sociabilidade, trabalho, comunicação e cultura, adiciono aqui essa categoria, todas elas têm em comum hoje plataforma e uso de dados. Então, a imagem hoje, aquela imagem para explicar qualquer coisa que era super verticalizada, hoje não existe mais. Esses organogramas, aquelas caixinhas, fluxogramas que seguiam só uma direção, hoje não existe mais. Hoje, a imagem das sociabilidades, elas são mais e mais de rede. Eu até passei uma imagem de rede para ficar claro. Não sei se a nossa turma de comunicação está atenta, se pode colocar aí no telão o grafo. Mas é essa imagem aqui, quando a gente tem que utilizar a rede, a gente tem que pensar sobre rede do que qualquer estrutura verticalizada ou com um sentido só. Por que eu estou dizendo isso? Gente, porque isso tem impacto na forma como a gente faz política. a gente, vejam, os nossos exemplos são todas as redes ultra centralizadas. Pega aqui a Brigada da CUT, por exemplo, que segue uma rede super verticalizada e não se faz comunicação, não disputa subjetividade, não se faz comunicação mais com essa lógica. Nós precisamos até ter um sentido, mas as formações, esses grupos sociais, é essa forma aqui. e isso altera, inclusive, como a gente pensa a política. Por exemplo, como a gente discute os setoriais, sendo que agora é formato de rede. Como a gente discute a organização do distrital, que tem que ser mais em formato de rede. Como a gente discute, como a gente faz política, porque todo mundo falou aqui, deu o exemplo a Dandário, o Fábio deu o exemplo do Vida Além do Trabalho, mas isso quer dizer que, nesse formato de rede, qualquer ponto, qualquer pontinho desse que seja mais relevante, que vocês estão vendo ali, que é mais redondinho, ele pode ter a mesma relevância que uma organização social. Ele pode ter a mesma relevância que um sindicato. Veja aí a Vida Além do Trabalho, o que provocou no debate público. Então, quando a gente entende essa dinâmica de rede, a gente entende que aquela organização em que o Partido dos Trabalhadores foi concebido, cresceu, teve seus louros, ela está muito alterada, ela está totalmente transformada. Então, cada ponto ali pode ser uma organização, pode ser um partido, pode ser uma organização de bairro, mas pode ser uma pessoa que levanta o quê? Levanta uma causa, tem posicionamento, levanta uma mensagem. Então, é importante a gente entender que a rede permite expressar a escala da ação do sujeito que se organiza. Isso aqui é um conceito da geografia que é muito importante, inclusive é muito importante resgatar Milton Santos nessa discussão sobre rede, porque a rede, vejam bem, é a escala da ação do sujeito que se organiza. Então, não é só o pontinho ali, redondinho. Se ele se organiza, é todo o ponto vermelho, por exemplo, ou é todo o ponto verde, toda ação que tem um ponto verde. Ele expressa uma organização, uma ação. Não é só a existência dele ali que se conecta com outros, sendo que é isso também. E há redes descentralizadas, centralizadas, mas há grupos, comunidades. Então, eu acho que tem palavras-chave para a gente trabalhar nossas perspectivas que dão essa ideia de mais esperança para a gente, desse movimento dialético. Um é dados. Nós precisamos a dados, gente. Vocês viram o que a Dandara falou. O cara só chegava no tapeceiro, no tio dela tapeceiro, porque ele tinha o dado. Ele sabe o comportamento dele, sabe o comportamento dele de pessoas que pensam igual a ele. A gente tem um monte de dados que a gente não usa. Então, você pega todas as nossas organizações que vieram de uma estrutura verticalizada, tem uma coisa que elas têm, são dados. Mas a gente não utiliza de forma inteligente para estipular redes, fomentar redes, como a gente está usando aqui. Então, eu vivo reclamando para o Paulo. Tem que usar, tem que fazer política de dados, temos que usar. É claro que a nossa política de dados vai ser diferente, porque visa a conscientização, visa fazer essa mediação. mas nós precisamos usar com mais ciência, com mais metodologia. Se a gente não utilizar, nós estamos fora. Fora mesmo, gente. Porque tudo hoje, todas aquelas categorias de sociabilidade que eu falei, cultura, trabalho, comunicação, tem em comum as plataformas e o uso dos dados. Cinco minutos. Obrigada, Andressa. Outra palavra que eu queria falar são essas comunidades. As comunidades, se a gente tiver uma boa mensagem, se a gente tiver a causa, você consegue aglutinar esse espírito associativo, esse vínculo que a gente precisa constituir, que poderia ser um setorial, que poderia ser um trabalho de base, que poderia ser, mas tem um vínculo político, uma perspectiva política, de ação política. Então, acho que comunidades também, não está lá só no Orkut, ela é uma palavra-chave para a gente estimular esse vínculo associativo, essa esperança de querer estar junto, de querer lutar por algo junto. Acho que a gente precisa transformar essas comunidades também em rede de solidariedade, porque nós precisamos ser contra-hegemônico dentro da plataforma. Uma coisa que a gente não fala é que quem disputa com a gente hoje, que é a ultradireita, eles são hegemônicos com características contra-hegemônicas. Quando eles fazem o Brasil paralelo, quando eles vão para uma estrutura, vão disputar os quartéis, vão disputar as igrejas, vão disputar... Eles estão colocando ali, em prática, o que a gente discutia há muito tempo, que é a teoria do Gramsci de Arena da Sociedade Civil. Eles compreenderam, e esse movimento da ultradireita foi formado nessa transição. Eles compreenderam a mudança da esfera pública. Não é mais o púlpito, a praça em que a gente estava à esquerda sempre estava acostumada a falar, mas agora são várias praças, vários locais em que a gente deve falar e com a mensagem certa. Se eu mandar para o Lucas uma mensagem do Corinthians, ele não vai nem abrir a mensagem. Lucas, mas se for do Palmeiras, você vai passar para frente. Vocês dois. Então, se for do Palmeiras, ele vai passar para frente. Então, nós temos que passar a mensagem certa também. E nós temos que utilizar para massificar, para escalar a gente. As redes, elas dão essa possibilidade para a gente, de a gente massificar. Na época do Genuíno, sei que o desafio era fazer o jornal Genuíno. Tinha um trabalho para fazer o jornal, conseguir o jornal. Hoje, o nosso desafio é da distribuição. A gente não queima tutano para pensar qual é o nosso esquema de distribuição. A gente não forma a gente para ser distribuidor, para ser um militante de comunicação para ajudar nessa distribuição. A gente fica lá, só querendo falar, falar, falar. Só que nós estamos vivendo agora, nesse momento, em que a gente precisa se relacionar mais, escutar mais, ter a mensagem certa, a causa, levantar a causa, se posicionar. Então, acho que são palavras para a gente trabalhar. Para concluir, acho que tem algumas pistas para a gente seguir. Primeiro, é dar sentido para a regulamentação, sem falar que é regulamentação, porque a direita já pegou regulamentação e, para ela, é contra a liberdade de expressão. Então, nós temos que ressignificar. Muitas vezes, a gente fica falando a favor da PEC. Mas, gente, PEC só sabe quem é de Congresso. É uma nomenclatura do Congresso. Por que, para falar com o povo, nós vamos utilizar essas expressões? E saber quando o adversário já esvaziou de sentido. Eles fizeram isso com regulamentação. Se você chegar para qualquer um falando sobre regulamentação, a mensagem do nosso adversário já chegou até o ponto que você tem que mudar. Você tem que falar em criar normas. Você tem que falar em outras formas para debater naquele assunto. Mas, acho que a regulamentação e acho que a gente se posiciona muito pouco sobre isso. Inclusive, entendendo que a regulamentação que nós queremos regulamentar é um tipo de indústria, porque nós estamos falando de um tipo de capital. não estamos falando só de meios de comunicação. A regulamentação que nós vamos fazer hoje é de outro patamar. Então, nós temos que falar que nós vamos querer não regulamentar um tipo de indústria. A outra coisa é essa questão da mensagem clara. A mensagem clara, eu assemelho muito ao bandeirão do Corinthians. Quando ele sobe, todo mundo vê ali o bandeirão do Corinthians. Nós precisamos ter bandeiras claras para dialogar com a sociedade, bandeiras que tenham essa empatia, que tenham verossimilhança. A gente não trabalha nada nessas questões. Eu vejo muito trabalhador fazendo o conteúdo para a sua base e ir atrás é um fundo de livro. Aí você fala assim, qual é a verossimilhança que tem que aquele petroleiro? Se fosse no posto de gasolina, tinha mais verossimilhança, criava mais empatia do que o fundo de livro. O uso de dados, que já falei para vocês, fortalecimento de vínculos, e eu acho que nós temos que ter estratégia. Eu acho que... Vamos acabar aqui com o vídeo. Vou pedir para a turma da comunicação colocar um trecho do vídeo da Marilena Schaui, mas eu acho que a gente está fazendo um pouco a crítica equivocada. A Marilena Schaui tem um pé atrás com ela, porque toda vez que dá problema, ela culpa o povo. Culpa o povo no negócio da classe média, agora é o povo que é narcisista, e não é isso. Não é esse o caso. Na minha concepção, é que tem mudanças estruturais no trabalho e na comunicação, e isso, sim, disputa a subjetividade, não é o povo que é narcisista. Acho que a gente tem uma questão... Quando a gente está culpando o povo, volta uma casinha e perceba que a gente está fazendo de errado. Mas eu acho que, a partir do momento que a gente escolhe o que falar, a gente escolhe o que silencia. Então, quando a esquerda está falando mais... Vou entrar em um debate identitário. Deixe as pessoas... Como você vai falar para um trans que tem a sua vida ameaçada e ele não falar sobre a bandeira dele? Mas e a bandeira do trabalho? E a bandeira que... E como a gente busca bandeiras universais, a busca do comum, que aí, sim, a gente consegue romper essas bolhas que eu mostrei para vocês e criar um movimento mais geral na política, um movimento de conscientização. Acho que a gente deveria pensar um pouco o que é mais comum. Porque o trabalho é comum para o trans. Eles querem oportunidade de trabalho. O trabalho, o negro, ele requalifica o capital. Então, também a gente consegue falar sobre trabalho. As mulheres também são... A gente consegue falar de trabalho porque elas são as mais prejudicadas na hora de receber. Então, nós temos que buscar comuns, pautas comuns, o bem comum, constituir essas comunidades a ponto de a gente querer chegar nessa consciência. Para concluir, Andressa, já estou acabando o tempo, mas queria pedir essa... Não sei se todo mundo ouviu a Marilena Schaui falando sobre os movimentos. Não acho que é a questão de culpar os identitários, dentro do digitalismo, mas acho que a gente tem que pensar o seguinte. Quando a gente escolhe o que a gente posta, a gente também escolhe o que a gente silencia. E, nos últimos tempos, a gente tem silenciado bastante as pautas comuns, como a gente encontra esses nexos, como a gente encontra o que a gente se liga. E eu acho que esse é um problema também da nossa comunicação. Obrigada. E o vídeo? Vai pôr? Está na agulha já? Está surgindo uma nova subjetividade produzida por esse mundo digital. Primeiro, é uma subjetividade narcisista. Ou seja, existir é ser visto. Se você não é visto, você não existe. Então, ser visto é a primeira marca do narcisismo. Só que, como você depende para ser visto do olhar do outro e você não tem o controle sobre o olhar do outro, você ininterruptamente, e como Freud dizia, o narcisismo é inseparável da depressão. Então, você tem uma subjetividade nova que é narcisista, depressiva e que depende desesperadamente do olhar alheio. E por isso ela depende do influencer, do coach, do não sei quem. Ela depende desses olhares todos que garantem que ela existe. Ora, quando ela não tem esses olhares externos de garantia para si própria, ela entra em depressão. E eu não sei se você sabe, há estudos do aumento gigantesco da taxa de suicídio entre os jovens no mundo inteiro. Então, nós passamos, não houve uma mudança tecnológica, houve uma mutação civilizacional. É um outro mundo, é uma outra coisa. O mundo virtual é outra coisa. E, em certa medida, ninguém estava preparado para uma mutação desse calibre. Você só faz política revolucionária, política de mudança, quando você tem certos universais como referência. Aquilo que é comum a um grupo imenso, a uma população imensa, um grupo imenso de pessoas. Que conectaria esses grupos, é isso? Desde as mães até o direito LGBT, até... Tem que ter algo que faça o mal, uma dessas coisas todas. E qual é o meu recinto? Isso era o que antigamente? Era o trabalho? Era... Então, aí é que está. É que eu não estou vendo surgir esse referencial e mais. O que é que eu estou vendo? Os movimentos sociais se transformando cada vez mais em movimentos identitários. Em que sentido? Portanto, fragmentando. Pela fragmentação. É. Então, você tem os movimentos, cada uma das formas da sexualidade. Depois, você tem o movimento de cada tipo de maternidade, cada tipo de paternidade. de cada tipo não? ... Legenda Adriana Zanotto